Meus queridos amigos, minhas queridas amigas internautas, eu, Jota Souza, vou cantar mais um poema de minha autoria para vocês. Agora eu vou cantar o poema intitulado Os Nossos Cinco Sentidos. Este é o título do poema, Os Nossos Cinco Sentidos. Nós temos cinco sentidos que bem importantes são O primeiro é o falado, o segundo é a visão O terceiro é o tato, o quarto é o olfato e o pito à audição O que é então no falado eu explico com amor É nossa capacidade de sentirmos o sabor Que existem nas comidas que nos são oferecidas Por Deus nosso Criador Também explico o que é o sentido da visão É o dom de enxergarmos todas as coisas que estão Na nossa frente porque nossos olhos tudo vê com clareza e nitidão O olfato é o sentido bastante maravilhoso E o olfato é o presente do grande Deus poderoso Estar no nariz da gente com ele é que a gente sente o cheiro do que é cheiroso Tato é o sentido do toque na nossa pele tão bela Se a gente toca numa coisa que tem conhecimento dela Com a venda na visão Apalpando com a mão Nós sabemos o que é ela O sentido da audição é fácil de explicar É nossa capacidade de ouvir e escutar Pois os ouvidos da gente ouviu os sons certamente Que por perto o índole Pois os ouvidos da gente ouviu os sons certamente Que por perto o índole Então você acabou de ouvir Jota Souza cantando De sua autoria Os nossos cinco sentidos Eu peço encarecidamente que vocês Deixem o seu joinha Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Deixem o seu comentário E toque o sininho das notificações Para vocês ficarem por dentro Dos novos vídeos, ok?